Olá povo lindo e amado do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a graça e a paz do Senhor seja com todos, em nome de Jesus, eu sou Antônia Alves e o canal é Dons Divino Artes, glória a Deus, aleluia. Então pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como ficou aquele pezinho de zamiocuca feito a muda através da folha e da pontinha do galho que quebrou, né? Eu tenho um vídeo anterior que tem como título a história do meu pé de zamiocuca, você vai lá no canal, vê o vídeo anterior e você vai entender a história desse pé de zamiocuca, certo? Eu passei na casa da irmã e a irmã me deu aquele galhinho e falou assim, irmã isso é tão bom, pega até as folhas. E eu chegando em casa, tava solto duas folhinhas e a pontinha do galho que é este daqui e as folhinhas que são esta e esta aqui. Então eu plantei aqui nesse vaso e o resultado nós vamos ver daqui a pouco, mas antes deixa eu deixar uma palavra para o seu coração em nome de Jesus, palavra esta que se encontra no livro de Jó 14, 7 que diz Então amados, muitas vezes na nossa vida, alguma área da nossa vida parece que acabou, algumas áreas da nossa vida parece que é o fim, parece que a gente não vai vencer, Não vai conseguir, parece que a gente não vai chegar adiante, mas olha só, preste atenção. A palavra diz que a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará. Talvez tenha sido cortada a tua alegria, talvez tenha sido cortado o teu ânimo, talvez tenha sido cortado o teu desejo de viver. Mas preste atenção em uma coisa, a Blíbia diz que ainda se renovará e não cessará os seus renovos, não cessará os seus renovos. Dia após dia você se renova, dia após dia Deus faz coisas novas na tua vida, dia após dia Deus tem coisas boas para a tua vida. Ela diz, mas se envelhecer na terra sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Pode até acontecer na seca, aquela árvore secar, aquela raiz morrer no chão, mas ali vai ficar uma raizinha e ela vai brotar. Quando vier aquela chuva, chegar o inferno, a terra vai ficar molhada, aquela coisa bem molhadinha, aquela raizinha que ficou ali no meio da terra, ela vai nascer, aquele pezinho bem pequenininho e ali ela vai crescer e vai ter um renovo. Ela vai começar a crescer, a produzir ramos, a produzir flores, a produzir frutos e assim é a tua vida. Na tua vida não é diferente. Assim como foi plantado essas folhinhas aqui e para você ver que foi plantado uma folhinha e essa folhinha já se tornaram em três folhinhas. Essa faz parte dessa. Assim é a tua vida. Talvez hoje você esteja como estava essa folha, sozinho, largado do seu pé, abadonado. Mas se você deixar o Criador cuidar de você, se você deixar o Deus Todo-Poderoso cuidar da tua vida, Ele vai chegar em ti como um renovo. Você vai ser renovado, você vai ser avivado e você vai ver que tudo vai começar a dar certo na tua vida. Deixa Deus cuidar de você. Deixa o Senhor cuidar da tua casa. Deixa o Senhor cuidar do teu casamento. Abre o teu coração para Ele nesta hora. Se você está aí nesse momento fraco, abatido, desanimado, rei, deixa Jesus derramar água sobre você. Deixa Jesus te lavar. Deixa Jesus em paz se teu coração endurecido, rancoroso, entristecido. Deixa Jesus cuidar de você. Ele é a água. Ele é a água que lava. Ele é a água que limpa. Ele é a água que traz o renovo. Então guarda essa palavra no seu coração e renove-se diante do Senhor, porque há esperança para a árvore que se for cortada. Eu não sei o que era que era ligado a você, mas que hoje encontra-se cortado. Eu não sei o que estava juntinho de você que hoje se encontra distante. Não desanime. Não pare de lutar. Não pare de acreditar. Mas creia, porque ao cheiro das águas brotará e dará ramo como a planta. Veja o exemplo desta planta. É uma simples planta, mas que você vê que já não havia mais esperança. Eu poderia ter pegado essas folhas e ter jogado fora no lixo. E aí eu não ia ter hoje, né? Esses três pezinhos de zame ou cuca. Mas eu não fiz isso. Eu resolvi tentar e eu nem sabia depois disso. Foi que eu comecei a pesquisar na internet e eu vi que realmente era possível fazer ali a muda através da folha. Mas eu fiz quando eu não sabia. Então, se você não sabia que ainda há esperança para a tua vida, fique sabendo que ainda há esperança para a tua vida. Fique sabendo que lá no céu tem um Deus Todo-Poderoso que criou o céu, criou a terra, criou o mar, criou as plantas e criou você. Não para ser um perdedor. Não para ser uma pessoa desanimada, infeliz, desacreditada, mas criou você. Para que você tenha vida com alegria e com abundância em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Guarda essa palavra no seu coração. Jó 14, 7. Em nome de Jesus Cristo. Então, vamos ver aqui, né? Como está. Olha só. Deixa eu ver como se encontra. Nossa, meu Deus. Olha só, pessoal. Está vendo como está? Com raiz firmado, aqui já é um pezinho da folha. Isso foi, eu plantei essa folha, aqui já é o pezinho, certo? Agora, vamos ver o outro. Esse foi o pezinho da outra folha. Olha só. Aqui foram os pezinhos das duas folhas. Viu? Como há esperança, realmente há esperança. Olha só. E esse daqui, com certeza, essa raiz está maior, mais profunda. Com certeza. Que esse aqui foi a pontinha do galho. Nossa. Gente, meu Deus. Glória a Deus. Olha só como Deus é maravilhoso. Olha isso, como está. Ele cria tipo como se fosse uma batata, gente. Está vendo? Como se fosse uma batata. E aqui estão as raízes. Para você ver. De uma ponta de um galhinho. E de duas folhinhas. Essa foi a ponta do galho. E era assim mesmo, né? Já tinha as três folhas. E esse daqui foi do... Das folhas, né? Uma eu vou dar para a minha vizinha. O outro eu vou dar para a minha irmã. E o outro eu vou ficar para a minha. Então. Então, é isso. Deus abençoe a todos. Não perca a esperança. Ainda há esperança. Assim como houve esperança para essas plantinhas, né? Que estavam ali. Somente as folhas. Assim como houve esperança para elas. A esperança para a tua vida. Para o teu casamento. Para o teu lar. Para a tua saúde. Para tudo quanto é teu. Em nome de Jesus. Beijo. Fica com Deus. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém?